Olha o Christian, jogou pra ele, Ronaldo protegeu, tentou girar, segurou, bateu! GOOOOOOOL RONALDO DO CORINTHIANS! Se ele tá tocando mais na bola do que em outro jogo, é porque os companheiros, ele tá se movimentando e o companheiro percebeu, acho que o cara tá afim. E dá a bola nele, ele dominou, virou, conseguiu, numa ginga, numa ameaça, iludia a marcação do Rodolfo, quando bateu, bateu firme pro fundo do gol! Ronaldo, camisa 9, o Corinthians abre o placar do estádio do Pacaembu! Mais ou menos no mesmo, na mesma marca de cronômetro, olha o time do Corinthians, Ronaldo, tentou girar dentro da área, o justa pênalti! O árbitro marca a penalidade máxima para o Corinthians! O André Santos, o Moraes, todo mundo cumprimenta, olha o lance aí, ó, Chico, Renan e Ronaldo, e então o Wright! É no momento em que ele tenta passar no meio dos dois, vamos acompanhar, ele vai dominar a bola, ele vai girar o corpo, vai ser tocado pelo número 15, ó, nesse momento, ele 15, então ele desce, aí, é assim difícil, Chico e Renan, os dois foram nas pré-rendeiras, você ouviu, né? E viu quem está com a bola! Pode, nesse instante, se converter, se igualar o Chicão com 10 gols, como artilheiro do Corinthians na temporada! Vai, ele andou dizendo que sabia, modéstia a parte, a arte de fazer gol! Partiu Ronaldo, no gol galato, Ronaldo, pé direito na bola com paradinha! GOOOOOOOL RONALDO DO CORINTHIANS! Parou, o galato caiu, deu uma maldade com o goleiro, e aí ficou com o canto esquerdo todo aberto e mandou para o fundo do gol! Ronaldo Canizanov, o Corinthians amplia a vantagem no Pacaembu, Corinthians 2, Atlético Paraná, esse zero!